Não, é o Gui. Nossa, eu pensei que fosse o Bírus de longe. Ô, eu falei pro Gui que soltarem o nome dos procurados de novo, mano. Ele falou que ainda não foi preso. É, e o nome dele tá... Puta que paria. É, Renan, então tá lá ainda. Não, não tá, Galego? Tá não, né? Do Galo não tá, não. O do Sapeca. O meu tá lá. Se vier a minha mordava, dá meu pega, velho. Já tô avisando já. Você tá com o nome trocado já, ou ainda tá com o nome antigo lá? Tô com o João Sushi. É, então... Se vier a minha mordava, dá meu pega. Não, claro, não vai deixar... É, nossa, porra. Não tem como deixar ser pego, né, mano? A gente não sabe o que vai fazer. Chegou muita gente, né? Você quer conversar mais ali? Ei, cara, vai tomar no cara da alma. Por isso que o ninja vai sair com tua mulher e tu vai estar conversando com ela aí, ó, otário. Meu Deus, cara. Galego é assim, galera. Galego é assim. Cara, olha o Galego. Mas sei lá, gente. Se ele passar perto de uma menina aqui, ó. Mede bate lá na cabeça dele. Mas ele não era assim não, tá? Ele não era Fifi, assim não, Galego. Bate, galera. Bate, gente. Tem até provas aí. Não é, Kim, ele é. Ele é Fifi, ele é. Ele é muito Fifi, mano. Ele que ficava toda hora falando pra você falar do Braga, ele é. Sério? Sim, mano. Ele adora essas coisas, ele adora. Ele gosta dessas coisas. Adora. Ô, eu fui lá no Billy Lee, alguém tem interesse em ir lá, velho? Tchau, tchau.